Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje é dia de conferir muitos looks lindos no provador da Amaro. Provador exclusivo da Amaro com muitas novidades. Eu espero muito que vocês gostem da seleção de hoje. A Amaro que sempre tá trazendo aí novidades, né, semanalmente, muitas peças novas entrando no site. Vou deixar o link de todas as peças que eu encontrar aqui no box de informações. Então terminando esse vídeo, é só ir lá conferir, já vai direto pro site. E comprando através do meu link é uma forma de vocês me ajudarem a manter o canal também. Então se vocês se interessarem em alguma peça, não se esqueçam de comprar através do meu link, tá bom? Estamos quase batendo a meta de 5 mil inscritos aqui no canal. Então se você ainda não for inscrito, se inscreve, compartilha no WhatsApp, compartilha com as amigas, com as vizinhas, com a família. Toda ajuda é muito bem-vinda, estamos quase lá, falta bem pouquinho. Não se esqueçam também de ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Tem muita coisa boa ainda por vir. E também dá like nesse vídeo pra que ele se espalhe aí pelo YouTube e mais pessoas também possam conhecer o meu trabalho. E agora sim, bora conferir, porque tem muitos looks lindos pra mostrar pra vocês. Nossa primeira proposta de hoje é um look usando terceira peça, que eu acho que sempre fica muito interessante. Esse blazer tá lindíssimo, nesse tom terracota. E aí por baixo eu usei uma base mais off-white, com essa muscle tee. Já já eu falo os detalhes pra vocês. Vamos focar nesse blazer maravilhoso. Ele é bem alongado, eu tô usando no tamanho M. Ele é em elastano e poliéster. Tem essa lapela bem mais comprida, né? Tem esse botão na frente, que lembra uma madre pérola. Tem bolsos também. E aí na parte de dentro ele é todo forradinho. Ele tem também uma ombreira bem marcada. A parte de trás tem uma abertura, que eu particularmente prefiro blazer mais fechadinho. Esse é todo aberto, mas acho que se dá um pontinho, dá pra fechar tranquilamente. Mas ele é muito lindo, eu amei. Amei esse tom, amei esse blazer. E agora vamos para a base do look, que é uma t-shirt muscle tee e uma bermuda em sarja. As duas peças no tonzinho de off-white, muito bonito. Inclusive, essas peças já apareceram aqui em outro provador da Mar. Eu vou deixar o link aparecendo aí nos cards pra vocês, tá? Mas vamos mostrar aqui novamente. A bermuda em sarja, ela tem esse corte mais reto, tem o bolsinho fake atrás, tem essa amarração super interessante na frente, que eu acho que fica mais cool, dá pra dar uma ajustada também. A muscle tee, ela não é aquela tradicional regatinha. Ela é uma t-shirt, tá vendo? Com a manguinha mais comprida e tem essa amarração na cintura, que fica lindo. E eu não sabia que eu precisava de um look combinando verde água com bege até fazer esse provador da Mar, gente. Que combinação linda, achei muito chique. Vamos começar falando dessa regatinha de tricô. Ela é linda, tem essa trama toda canelada. Ela é bem elástica, assim, sabe? Modela bem no corpo. Olha como ela é uma graça. Tô usando tamanho P, ela tem modelagem maior, tá? A saia está absolutamente tudo. Ela tem a cintura bem alta. Na lateral, ela pegou um pouquinho por conta do tecido da blusa, tá? Mas ela tem um ótimo caimento. Tô vestindo tamanho 38. E aí, nesse cos, ela tem um plissado também, todo trabalhado. Essa fenda na frente. Olha que charmosa essa saia, gente. Eu achei ela muito linda. Na lateral, ela tem um fechamento com botão e zíper. Ela é 100% liocel. Tem um ótimo caimento na parte de trás também. E essas duas cores são meu novo bício. Esse macacão é a prova de que dá pra ficar elegante, sim, no verão. Olha que peça mais linda, gente. Ele é em linha, tem todos esses botões na frente. Ele tem esse recorte mais regata. E aí, ele desce, tem uma amarração na cintura. Tem os passantes. Ainda tem o detalhezinho de botão, tá vendo? No passante, ele é muito bonito. Tem pregas também na frente. Esse tonzinho areia dele é muito sofisticado. E aí, ele desce mais pantalona. E tem essa barra italiana também. Uma peça linda pra usar com salto, com rasteira, com tênis. E uma peça também atemporal aí, que dá pra usar em todos os verões possíveis e imagináveis. Veste super bem atrás também. Tô usando o tamanho 40. A minha nova obsessão se chama verde água. Que coisa mais linda esse cropped, gente. A calça, eu já falei dela em outro vídeo, tá? Vou deixar aparecendo aí nos cards pra vocês também. Vamos focar nesse cropped belíssimo. Verde água, amarração na cintura. Dá pra fazer várias formas aí. Dá pra amarrar por cima do tecido também. Ele tem decote quadrado, mas dá pra usar ombro a ombro. O tecido é em algodão e poliéster. Tô usando o tamanho G. Ficou bem larguinho, mas eu gosto assim. Uma graça. Meu mood favorito ever. T-shirt e calça jeans. Ganha o meu coração, não tem jeito. Essa t-shirt tá linda. Ela é de algodão. Esse tonzinho lilás bem delicado. Ela tem uma escrita bem minimalista também. Tá escrito bem me quer. Tô usando no tamanho M, tá? A calça maravilhosa. Modelo slouch jeans. Com essa lavagem preta. Ela tem preguinhas na barra. E também no cos. Olha como ela vai funilando, né? Na barra. Muito maravilhosa. A parte de trás dela não achatou tanto quanto as outras slouches que eu já experimentei. Eu achei o caimento dessa calça maravilhoso. Tô usando o tamanho 38. E agora eu adicionei esse blazer off-white no look que eu achei que ficou incrível. Ele lembra bastante aquele terracota, mas tem alguns detalhes diferentes, tá? Esse é em elastano e poliéster. Ele tem a lapela um pouco menor, tá vendo? Com menos tecido. Mas ele é bem alongado também. E a parte de trás ele é todo fechado, que eu prefiro bem mais. O acabamento dele é impecável. Uma peça clássica e atemporal, né? Tô vestindo tamanho 40. E agora vamos a esse vestido belíssimo. É um longo de respeito, gente. Aquele comprimento de longo perfeito. Essa estampa tá incrível. A Amaro, inclusive, lançou várias peças nessa estampa com tons de azul. E no busto ele tem esse lastex. E ele vai descendo mais fluido, bem soltinho, com bastante movimento. O tecido dele é poliéster e elastano. Tem essa barra maria. E olha que bacana que ele não arrasta tanto no chão. E também nem mostra tanta canela. É aquele longo na medida perfeita. Veste muito bem atrás. Tem essas alças com amarração, que fica super romântico e delicado. Eu tô usando o tamanho M. E eu achei ele uma graça. Mais um look com t-shirt. A Amaro lançou várias dessas camisetas com esse design mais cool. E algumas tem frases mais motivacionais. Outras, assim, bem divertidas, como essa que tá escrito na frente. Sorry, I'm buzzy. Desculpa, estou ocupada. E ela tem um complemento atrás que eu já mostro. E aí ela tem essa golinha que eu adoro. Esse tonzinho de verde lima tá muito lindo. Eu adorei. E aí você vira, tá escrito Relaxing. A calça jeans tem uma modelagem muito bonita. Ela cai muito bem no corpo. Tem a cintura bem alta, do jeito que eu gosto. E aí ela tem uns detalhes na perna de rasgadinhos. Mas ela é bem diferente, porque ela tem tecido na parte de trás. Então ela não mostra a pele, né? Achei bem interessante. Não sei se eu usaria. Lembra um pouco festa junina, né? Comentem aí, vocês usariam essa calça, gente? Mas olha o caimento. Olha na parte de trás como veste muito bem. E eu tenho pouco quadril. E ela deixou assim, ó, bem redondinho. Achei uma graça. Essa é tamanho 38. E claro que não poderia faltar conjuntinho, não é mesmo? Temos aí uma proposta. Duas peças bem interessantes. Porém, a blusa não vestiu bem em mim. Tá abrindo ali na parte dos botões. Ela é tamanho M. Teria que pegar tamanho G, mas não tinha na loja. Ela tem esse detalhe bem bonito nos botões de pedras. Bem diferente, né? As mangas têm um detalhe com mais volume. Não chega a ser super bufante, mas tem um voluminho. Já já vou tirar de dentro da saia pra mostrar. E aí a saia, ela tem um tonzinho de diferença, se vocês prestarem bem atenção. Tá vendo? O fundo dela é um tonzinho mais escuro. Mas ela tem um ótimo caimento. A saia, eu tô vestindo no tamanho M. Ela é cheia de babados. Acho que com um tênizinho branco e uma blusinha de alcinha, ou preta ou branca, ia ficar incrível essa saia. Mas eu gostei das peças. Achei bonitas, assim, né? Apesar da blusa não ter me servido. E aí ela é mais compridinha a blusa, tá vendo? Agora dá pra notar, tá vendo a diferença do tonzinho? Mas são duas peças muito bonitas. E agora uma proposta bem sofisticada, usando saia midi. Essa saia é um clássico na Amaro. Tem de várias cores. E aí eu combinei com essa regata, com essas ossas mais largas, que escondem todo o sutiã. Ela tem esse acabamento mais sofisticado, né? Por conta desse tecido acetinado. Ela tem um forrinho também, pra não ficar transparente. É uma peça que ficaria também muito bacana, com calça jeans. E aí vamos para a saia. A saia caramelo, em couro PU. Ela tem elástico no cos. E aí tem vários detalhes, costuras. Uma saia muito bonita. Ficaria bacana com uma sandália de tirinha, né? Pra dar uma delicadeza. E também ficaria muito legal com uma bota, né? Em outono e inverno. Acho que ficaria incrível. A saia é tamanho M. Ela veste muito bem atrás. O que é muito difícil pra mim, né? Encontrar uma saia que veste bem. Pro formato do meu corpo, que é o triângulo invertido. E eu amei essa proposta. Último look. E como já diria a rainha, I'll walk up like this. Olhem só esse macacão divo, muso, perfeito. Eu achei ele incrível. A parte de cima dele, do top, é toda transpassada. Tem um detalhezinho ali do botãozinho pra você dosar se quer mostrar mais ou menos. Tem manga longa. Ele tem uma textura de pelinho com brilhos. Simplesmente perfeito. E aí vai descendo pra parte da calça mais sequinha, com esse acabamento em alfaiataria. Tem bolsos. Na barra tem essa fenda. Esse macacão tá cheio de detalhe. Tá muito bonito. E ele veste muito bem também na parte de trás. Eu peguei ele no tamanho 40. E vestiu assim, ó. Como uma luva. E atrás também ele tem um detalhe. Ele tem uma abertura. Que não dá pra usar com sutiã, né? Então teria que tirar. Ou colocar uma lingerie à altura dele. E esses foram os looks de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim qual o seu look favorito. Ou peça favorita. Vamos conversar bastante aqui nesses comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.